E aí pessoal, beleza? Eu sou Júlia Nobre e esse é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Hoje pessoal, a gente está aqui no Parque Maurílio Biage, aqui na zona oeste da cidade. Aqui fica entre a Vila Sibério e a Vila Virgínia. A gente vai fazer uma caminhada aqui pelo parque para mostrar um pouco de como está o parque agora nesse movimento de pandemia. Faz muito tempo que eu não venho por aqui. Aqui o parque, ele é um parque público. Ele fica aqui ao lado do centro da cidade, ao lado da Câmara Municipal também. Aqui dentro do parque passa o córrego. Esse córrego de vez em quando fica infestado de carrapatos e às vezes o parque precisa ser interditado por causa que os carrapatos atacam as capivaras que habitam aqui a região. Para cá é a Vila Virgínia e nessa direção a gente vai para a Vila Tibério. Vamos retornar aqui, vamos pegar essa ruinha aqui e passar um pouquinho na parte mais, que tem mais sombra. Esse parque foi remodelado no ano de 2010. Era muito frequentado antes da pandemia, porque é um parque que fica muito próximo do centro. O pessoal vinha aqui para fazer caminhada, piqueniques. Aqui tem um quadro de esportes, tem pista de skate. Falando em skate, aqui no parque também está sendo construído uma pista moderna de skate, que é uma parceria com o Bob Burnquist, o multicampeão de skate. Dizem que vai ficar uma pista de nível internacional. Nós já fizemos caminhada em outros parques da cidade. Eu vou deixar um card para vocês verem como são os outros parques aqui de Ribeirão. Vamos lá. E aqui para vocês um pouco de como está sendo realizada a obra da pista de skate. Muita gente tem criticado a prefeitura que está fazendo essa obra que diz que vai gastar muito dinheiro e poderia estar sendo investido em alguma outra benfeitoria da cidade. E aqui a gente está chegando... Na onde tínhamos a outra portaria, que no momento não está funcionando devido à pandemia. Vamos chegar até a outra portaria, onde a gente vai terminar o nosso vídeo. Como eu falei para vocês agora há pouco, o Parque é uma viagem que está vizinho da Câmara Municipal. Essa construção que a gente vê na nossa frente é um anexo da Câmara Municipal. E ali tem estacionamento. Existe uma ideia de abrir um portão ali que divide o parque com a Câmara para o pessoal usar o estacionamento ali da Câmara. Vamos aqui agora em direção ao portão de outro portão. Aqui a academia da Câmara Municipal, que não está sendo usado. Andando por outros parques, eu tenho notado que esse daqui está praticamente abandonado. Os últimos que a gente visitou, o que tinha mais gente, é o Parque das Artes, ali do lado do Ribeirão Shopping. Aqui é o outro portão. E ali do lado, na nossa frente, é a rodoviária. E aqui é a Avenida Botafogo, que vai sair ali na Avenida João Gonçalves. Lá na frente, é o centro da cidade. Lá na frente, é o o ombro. Se givingam a Sinaist, aqui é o Atlcture do Rio. Música Lei. Róenne. GSA Eu não falei a homenagem do nome Maurílio Biagi para um ex-fazendeiro aqui da região de Ribeirão Maurílio Biagi que foi um dos maiores usineiros da região de Ribeirão, ele era de Sertãozinho E por aqui, com essa imagem de parte do centro da cidade A gente vai terminar o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, curtam Compartilhem e se inscrevam E a gente se vê no próximo vídeo E eu me esquecendo, pessoal Aqui no Parque Maurílio Biagi Tem várias obras aqui do Renomado artista plástico de Bassano Vaccarini Temos ali Temos aqui Agora sim Vamos terminar o nosso vídeo E até a próxima Até mais Tchau, tchau